O povo abençoado do Brasil é um escândalo. Bolsonaro e a safadeza da Petrobras. Escute isso que essa imprensa brasileira esconde do nosso povo. Há pouco mais de dois meses atrás, o barril do petróleo chegou a 127 dólares e o nosso dólar a 5,13. O dólar caiu para 4,80, o barril para 90 dólares e a Petrobras não baixou o preço. Agora, o barril foi para 121 dólares, o dólar está a 5,19 e a Petrobras reajusta de novo. Isso é reajuste em cima do reajuste. Isso é uma afronta. O governo federal zerou alíquotas de imposto. Acabou junto do Congresso Nacional com a festa de ICMS dos governos estaduais. Agora escute a denúncia desse jornalista do Rio Grande do Sul. Escuta e pasme. O plano orçamentário da Petrobras para o primeiro e segundo trimestre de 2022. E achei uma rúbrica. Vocês podem procurar na internet. O plano orçamentário da Petrobras está lá. Olhem o item 2.0304. Reserva para distribuição de lucros. 200 bilhões. Não. Vou repetir. Vamos de novo. Está na internet o plano da Petrobras, o plano trimestral da Petrobras para distribuição de lucros. Essa empresa distribuiu seis vezes mais lucros em 2021 do que qualquer petroleira no planeta. 200 bilhões reservados para já distribuir lucros. Lucros seis vezes mais do que qualquer petrolífera no mundo. Depois esse jornalista vai falar outras coisas aqui importantes. Tais como. Escute isso, gente. A Petrobras, ela é responsável por uma matriz energética. Não é qualquer empresa e tem um monopólio. O sistema modal de transporte nosso é o rodoviário. O presidente está certo. Tem que fazer uma CPI. A Petrobras virou empresa dos seus funcionários e de acionistas. Tem uma mamata lá dentro. Ou vende a Petrobras ou quebra esse monopólio porque o povo brasileiro não pode sofrer isso. Isso é uma vergonha. Fica aqui o meu protesto. Isso é uma safadeza que a imprensa brasileira esconde do povo. E nós não podemos aceitar isso. Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. Deus abençoe o Brasil.